Olá! O dia dos namorados já tá aí, e é claro que a gente quer fazer uma programaçãozinha diferente. Mas como é que faz pra casados com filhos? Fica um pouquinho mais difícil, né? Às vezes não tem com quem deixar a criança, é mais complicado. Mas de qualquer forma, como eu sei que tem muita gente no mesmo barco, eu resolvi dar 10 dicas pra inspirar e a gente fazer o dia dos namorados também. Olha, digno, né? Mesmo com filhos. Então, confere aí, vamos lá! Saia pros fracos. Eu quero ver, é fazer a programação dentro da casa de sempre e impressionar. Porque depois que as crianças dormem, papai e mamãe fazem a festa. Dica número 1. Acorde um pouco mais cedo do que você costuma acordar. Vai pra cozinha, prepara aquele café da manhã. Você sabe que ela gosta, ou ele gosta, com aquelas frutas, biscoitinho, cafezinho. Coloca um bilhetinho também, que eu acho que já vai dar um tchan aí, um romantismo. Coloca uma flor, um enfeite, um guardanapo, uma coisa diferente. Usa aquela taça que você não usa, bota na mesa, faz aquilo com capricho e leva na cama. Que eu tenho certeza que você já vai começar o dia, ó, com a pontuação lá em cima, ó. Nota 10. Dica número 2. Escreva uma carta, gente. Fazer uma carta é uma declaração de amor. Principalmente nessa era tecnológica, que tudo é WhatsApp, mensagem, áudio. Então você escrever uma carta de próprio punho, é bom até pra você ver como é que tá a sua letra, né? Porque a gente tá digitando tanto, tá teclando tanto, que até a letra tá ficando garranchuda. Mas então, ó, capricha na letra e faz uma carta bem bonita pro seu amor, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. Dica número 3. Assista um filme romântico. Pra quem vai ter vale night, vai poder sair, vai ao cinema, beleza. Mas quem vai ficar em casa, né, porque são os casados com filhos que tem essa dificuldade e não tem com o que deixar, vão ficar em casa? Sessão Netflix, já prepara a pipoca, pega uma playlist e já prepara qual filme que você quer ver pra na hora não ficar naquela indecisão. Vai numa playlist lá de filmes românticos, de filmes que vocês gostam, né, o que vai te agradar nesse dia que é do casal. Então, assista o filme que vocês querem, porque aqui em casa, gente, a programação é muito infantil, né? Acaba que as crianças dominam a televisão. Então, nesse dia, papai e mamãe vão mandar no controle remoto. É isso. Dica número 4. Monte a sua playlist. Isso mesmo. Sabe aquelas músicas que vocês marcaram a época do namoro de vocês, que, assim, fazem parte da história do casal? Então, essa playlist, ela é legal porque, assim, você vai dar no dia dos namorados, mas a pessoa pode ouvir em vários momentos, dentro do carro, coloca lá no pendrive. Então, eu, por exemplo, na minha playlist não pode faltar Time of My Life, que foi uma música que marcou desde o dia do meu casamento. É uma música que eu amo, né, do filme Dust Dance. E, com certeza, faz parte da minha playlist. Aproveita e comenta aqui embaixo qual é a sua música favorita da sua playlist. E o filme também, tá? Porque eu quero dicas de filmes pro dia dos namorados. Dica número 5. Pode até parecer clichê, mas o jantar à luz de velas com a pessoa que você ama, com certeza, é uma boa pedida pro dia dos namorados. Se você tem habilidade pra ir pra cozinha, vá. Mas se não tem, compra tudo pronto e tá tudo certo. O importante é curtir a noite. Dica número 6. Caixa dos 5 sentidos. Você vai colocar ali dentro os 5 presentes que você quer e vai aguçar os 5 sentidos. Tato, paladar, audição, visão e olfato. Então, use a sua criatividade. Dica número 7. Jogo da sedução. Você pode até brincar aí, ó, de aladinho, falar que é o gênio da lâmpada, ou pegar um dadinho, sabe? E colocar algumas regrinhas. Por exemplo, quem ganhar, quem acertar, o número. Vai ter que fazer uma massagem nos pés, vai ter que dar um cheiro no pescoço e por aí vai. Dica número 8. Mural de fotos. Eu também acho super legal você pegar aquelas fotos, né, do casal. Fotos antigas, fotos mais novas. E daqueles momentos que marcaram pra você ir fazer um varal, um mural com essas fotos, pendurar ali com um pregadorzinho. Ou espalhar pela casa, ou fazer um coração com as fotos. Ou colocar na cama mesmo, que for mais fácil pra você fazer. Dica número 9. Coloque post-its no banheiro. Você pode fazer em formato de coração com os motivos por que eu te amo. Se você quiser também, você pode espalhar pela casa, brincar, colocar debaixo do pires, né, no prato, na hora da refeição. Colocar no sofá os lugares que a pessoa vai passar, então colocar dentro da bolsa da carteira. Dica número 10. Joguinho da primeira vez. Depois que vocês já estão relaxados, já tomaram um vinhozinho, é hora de brincar também pra saber se o casal tá entrosado, se tá afinado. Aí faz aquela brincadeira da primeira vez pra saber qual foi a primeira vez que vocês se viram, se lembram qual foi o primeiro beijo, onde foi, quem pediu o namoro primeiro, como é que foi, como é que vocês se conheceram, quando foi a primeira troca de mensagens. Espero que essas dicas tenham sido úteis pra você. Se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve e comenta aqui embaixo, ó, qual dica que você mais curtiu. Obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho